A situação precária de diversas escolas estaduais foi tema do pronunciamento da deputada Luciane Carminati, do PT, na tribuna da Assembleia Legislativa. A parlamentar mostrou vídeos de problemas encontrados por ela em visita a escolas do Estado, como goteiras, mofo, pisos e cerâmicas soltas, quadras esportivas abandonadas. Carminati, que é presidente da Comissão de Educação, lembrou que no dia 17 de junho deste ano, o colegiado recebeu o secretário Luiz Fernando Vampiro para discutir a reforma das 60 escolas em situação mais crítica do Estado. À época, foi apresentado à comissão um plano de ação para recuperar a infraestrutura das escolas com a contratação de 60 engenheiros espalhados pelo Estado para dar mais rapidez a essas demandas. Mas, de acordo com a deputada, até agora nenhuma obra foi realizada. Nos foi apresentado algumas ideias de priorizar as escolas interditadas e também aquelas em condições mais graves, mas nós já estamos em novembro e ainda nós não percebemos um volume razoável de melhorias. Acredito que o Parlamento tem esse papel de dar o direito de voz à autoridade que faz a gestão, mas de cobrar o tempo todo e também de estar lá visitando, conhecendo, para trazer essa realidade para dentro do Parlamento. Obrigado. 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 Obrigado.